Aplicativo Sinesp Cidadão ajuda a recuperar veículos roubados ou furtados em todo o país. O aplicativo foi criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que também já auxiliou para o cumprimento de 69.496 mandados de prisão de pessoas foragidas. O app também já ajudou a recuperar mais de 323.684 veículos em todo o país. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado em celulares e tablets ou acessado por computadores. Ele está disponível 24 horas por dia, em qualquer lugar com acesso à internet e também para as plataformas Android, iOS e Windows Phone. Depois de baixá-lo, é só digitar a placa de qualquer veículo. Durante a consulta, o aplicativo informa se os dados digitados conferem com os do veículo, além de verificar se há denúncia de que ele foi tomado de assalto de alguém. O mesmo vale para um mandado de prisão, por exemplo. Nesses casos, a pessoa deve avisar sobre a situação à polícia para que apurem o caso. Não é preciso se identificar.